Na entrada do brasileiro, Thiago Camilo contra Asley Gonzalez, o brasileiro de kimono, azul, daí daí, Luiz Shinohara atrás dele. Você viu a concentração, né? E aí Asley Gonzalez de Cuba, vai começar a grande final, a medalha de ouro, no judô pra você. Kimono azul para o brasileiro, Thiago Camilo. Venceu todas as lutas por Ipão até essa final. E aí vale a sua torcida em todo o Brasil. Kimono azul à direita do seu vídeo, Thiago Camilo. Bicampeão Pan-Americano. Prata em Sydney. Bronze em Pequim. Bicampeão Pan-Americano. Prata em Sydney.